Depois de uma denúncia anônima de que um membro de uma facção criminosa paulista estaria escondido em um casebre no Jardim Contorno, polícias militares civis chegaram ao local para cumprir o mandado de busca. A polícia civil já tinha a qualificação correta dele, já sabia que contra ele pesava um mandado de prisão em aberto da cidade de Arassatuba e aqui no posto de causas ele estava sendo apontado como o responsável pela disciplina desse partido aqui na cidade. De acordo com o delegado, inicialmente o homem se identificou como Fabiano. O nome verdadeiro dele é José Jorge da Silva e tem 48 anos e possui várias passagens por furto e roubo. Na região de Mojiguassu, Tambaú, São João da Boa Vista e já era conhecido no norte paulista, já era bastante conhecido dos policiais daquela região. A polícia não encontrou nada de ilegal com o homem. Ele estava apenas homiciado nesse local, já aguardando simplesmente sua fuga para a região de Alfenas.